Olha só, a primeira matéria do nosso programa de hoje, Minuta da Reforma Tributária, é apresentada a micro e pequenos empresários. Então aí foi entrega a minuto para os pequenos empresários e nós vamos mostrar como que foi essa entrega aqui no programa Comando Geral. Roda a matéria. Mais de 400 micro e pequenos empresários estiveram presentes na primeira audiência pública na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, para conhecer e debater junto à equipe econômica do governo do Estado e deputados a minuta do projeto de lei da reforma tributária proposta pelo Executivo. Ele tem que ser votado esse ano, porque senão ele não vale para o ano que vem, por conta do princípio da anterioridade. Por isso que nós vamos apresentar esse projeto de lei hoje à tarde, para que haja tempo hábil de ser votado ainda este ano. O presidente da Assembleia Legislativa explica que a reforma irá adequar as alíquotas por segmentos, além de tornar a legislação tributária estadual mais simples. O objetivo final da reforma, primeiro, mudar o procedimento de cobrança, passar para ser de préfix, se pagar os tributos na entrada, vai ser pago a posteriori, na venda, equalizar uma alíquota e, sobretudo, facilitar, desburocratizar a legislação tributária do nosso Estado. Optantes pelo Sistema Simples Nacional foram tranquilizados a respeito do não aumento da carga tributária sobre o ICMS. A compreensão do governador, diante do que nós estamos vivendo, também é muito importante. Esperamos que ele nos atenda a esse grito de misericórdia e não acrescente mais carga tributária para nós, para podermos pagar. Após a audiência, dando continuidade aos esclarecimentos sobre a reforma, o governador Pedro Taxi recebeu, no período da tarde, os empresários e membros da frente da base parlamentar. Na oportunidade, Pedro Taxi esclareceu as dúvidas da categoria. Nós encaminharemos o projeto à Assembleia, não vamos prejudicar quem quer que seja, já revogamos o Decreto 380, apresentamos o projeto do PATE, é uma reforma que precisa, nós não queremos prejudicar quem quer que seja, queremos a segurança, a ambiência negocial no Estado de Mato Grosso. Se não votarmos as leis setoriais de incentivos, ano que vem, o projeto vai ser apresentado com vacácio de final do mês 6 do ano que vem. Se não aprovarmos as leis setoriais, isso vai para 2018, 1º de janeiro, para que tenha prazo de adaptar. O que eu estou aqui pedindo é que nós possamos avançar. Fizemos 25 reuniões com os segmentos, conversamos, os deputados estão preparados para votar. Agora, se eles entenderem, tem liberdade, tem independência, né? Fizemos 25 reuniões com as leis setoriais de final do mês.